Olá, boa tarde Cubatão, boa tarde Baixada Santista, está entrando a partir de agora o programa Entrevista em Foco aqui pela sua TV Câmara de Cubatão. Sejam todos bem-vindos. O nosso convidado de hoje é Luciano Lino, ele que é ex-jogador, vai compartilhar um pouquinho da sua história aqui hoje no programa Entrevista em Foco. Lembrando que você pode estar enviando as suas perguntas e as suas dúvidas através da nossa live no Facebook TV Câmara Cubatão. Também estamos ao vivo em parceria com a TV Polo pelo Canal 11. Luciano, seja bem-vindo. Olá, Maicon. Uma boa tarde, melhoramente. Boa tarde TV Câmara, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde Cubatão. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa entrevista, nessa live. E falar um pouquinho de você, né? Que é fácil falar de você, né? Ele está tipo jogador de futebol aqui, sabe? Quando dá entrevista, fica um pouco assim e daqui a pouco ele vai falar dos gols, da amizade com Molina. E nós vamos tocar aqui, Molina, um craque que tem na nossa TV Câmara também, amigo do Luciano. Luciano, falar um pouquinho da sua história, você tem quantos anos na verdade? Eu hoje estou com 31 anos. 30 anos está novo, está novo ainda, está novo. E tão novo, né? Já tem uma experiência muito legal, muito bacana no futebol e também tem projeto social, tem trabalho com crianças, com jovens, com os veteranos, ou seja, tem uma história bem bacana, mesmo sendo tão novo, né? Então esse é o convite hoje do programa Entrevista em Foco, que é você compartilhar, né? E principalmente para o nosso jovem, né? Para se espelhar em coisas boas, motivos bons, né? E o futebol é isso mesmo, né? O futebol é uma coisa muito legal. E antes de a gente falar sobre o futebol na sua vida, eu gostaria de saber um pouquinho sobre o Luciano, um pouquinho da sua família, se é nascido em Cubatão, seus pais, se é família grande, família pequena, onde estudou? Como eu disse, hoje tenho 31 anos, nascido dia 10 do 3 de 1989, sou filho de Lúcio Nova Vitoriano Lindo da Silva e de Aparecido Lindo da Silva, uma família muito humilde, muito alegre e tenho muitos bons amigos, sou nascido mesmo de Cubatão, mais conhecido no bairro Jardim Nova República como Bolsão 8. E eu estudei no SESI, no Casqueiro e minha vida é essa. Você era um bom estudante? Não, não era um bom estudante de nada. Eu sempre pergunto isso. Relações, tudo não era bom não. Só vivia com o piano só, quando chegava na reta do final do campeonato do ano, começava a estudar para passar de ano, senão não vai. Ficava a família pegando no pé ali para estudar? Família pegando no pé, quando chegava em casa, diretor reclamando, o pai batia. Não tinha jeito, né? Não tinha jeito. Quem nunca perdeu dos pais, né? É, quem nunca, né? Então, mas isso foi bom para minha educação. Eu aprendi muito com os erros na vida, né? E eu, é que nem meu pai sempre me educou e eu conseguia aprender e ia crescer na vida, né? Sim. Tanto a educação do meu pai como no SESI, isso foi muito bom, muito gratificante na minha vida. A sua juventude foi muito boa aqui em Cubatão, você lembra? Foi muito boa, boa, foi muito boa no bairro de Nova República. Sempre foi ali no bairro de Nova República? Sempre foi no bairro de Nova República, né? É, sempre foi ali, sempre com uma bola nos braços, sempre. Correndo ali, brincando pro lado pro outro. Você teve alguém da família, assim, não sei o que tinha esse envolvimento com futebol, ou você virou o craque ali da família, ou você se espelhava em alguém ali? Como é que foi para você? Então, em relação, assim, a família, assim, em relação a alguém do futebol, não teve nenhum, não. Não teve, não teve, não teve. Você brincava ali com a bola? É, só escapava aí, que me falavam muito aí que era do meu tio que tá ali presente hoje, o Valdir, né? Qual o nome do tio? Valdir. Valdir, tio Valdir. Tio Valdir, que está presente ali. Ele era boleiro? Falava que ele era boleiro. Olha aí, tio Valdir, tá vendo aí? Tá com a gente aqui também. Falou que ele foi artilheiro em Cubatão com um gol. Que isso, olha só, cara, foi? Falar, Luciano. Ah, se ele falou, tá falado. É porque naquela época não registrava muita coisa, então foi quem viu, viu, né, tio? Falar que era craque, fez o gol na final de Canela, então. Que isso, é craque, velho. É, então, em relação, assim, a família, assim, não teve nenhum jogador mesmo, não. Eu que engrandei ali na bola, e desde pequenininho, desde pequenininho, com a bola na mão, e tanto na escola, como no bairro ali, no Jardim Nova República, já falava pra minha mãe, coloca ele na escolinha, coloca na escolinha, gosta muito de bola. Ah, já tinha isso, então, né? Já tinha isso. O pessoal começou a despertar ali em você, caramba, eu acho que esse menino joga legal. Coloca na escolinha. Primeiramente, lembrei agora, eu tinha que ir pra escolinha, minha mãe me inventou de colocar no Karatê. Karatê com o professor Serjão. Aí, no Karatê, no Karatê, mas só que chegava em casa, só via põe na rua. Ela falou uma coisa tá errada aí, né? Uma coisa tá errada. No Karatê pra aprender a bater, chegava aí na rua, era pau. Porrada. Aí, teve um dia que eu tomei um soco no meio da testa lá, falei, mãe, não quero mais isso não. Nas brigas de rua? Não quero mais isso não. Comecei a chorar, aí ela foi, me levou pro futebol e foi daí que começou tudo. Ah, mas é você que falou assim, mãe, eu quero ir pra escolinha de futebol? Não. E as pessoas falavam ali pra você? As pessoas que falavam mesmo pra ela, que no entanto, eu tinha quatro anos nessa época, assim, e falava pra ela, leva aí pro futebol, que vai te dar pra mim. Já? Com quatro anos você já tinha essa habilidade toda? Eu me apresentei com cinco anos, né, Moré? Caramba, meu. Na época era o professor Biscoito, né? E junto com o professor Gaúcho, que hoje faleceu, infelizmente, mas ali eu comecei com cinco anos, né, Moré? Caramba, o pessoal já tá mandando pergunta aqui através da nossa live no Facebook. Já começaram a mandar? Já começaram. Quem tiver alguma história bacana aqui, Luciano, alguma coisa que aconteceu, manda aqui pra gente, manda aqui pra gente. Fala nada, não, pessoal, fica de boa. Pra gente lembrar aqui, fazer essa resenha legal hoje aqui pela TV Câmara de Cubatão, o Marcel Ferreira Lima. E, Jaca, tá acanhado? Caraca. Jaca, né? E aí, Jaca, aí Jaca não. Esse Jaca é brincadeira, esse apelido Jaca, eu não sabia que tinha esse apelido, não, tá vendo aí? O Marcelinho LR, forte abraço, meu irmão, Luciano Lino. Professor fera demais, está mandando aqui o Marcel Ferreira Lima também. O Carlos Alberto Braz, ou Portuga, né, conhecido como Portuga, pergunta o que ele acha do Vagninho da Vila Natal hoje no Guarani. Olha aí. O Vagninho, eu conhecei também desde pequeno, começou comigo junto na Emoré, e a gente se encontramos no São Vicente, no São Vicente, como um profissional. E lá ele começou a se destacar e que eu era o meia do time, quem dava os passos pra ele era eu. Fez muito gol por causa de mim. Olha aí, tá vendo, Vagninho. E eu tenho prova nos meus DVDs, hein? É, não é pra o tio não, foi artilheiro ali, não tem o registro, né? Foi artilheiro do campeonato, fazia muito gol. Assim, em relação a pessoa, assim, a família ele é uma excelente pessoa, em relação a família, a simplicidade, o carisma, a humildade, excelente pessoa, não tenho o que reclamar do Vagninho. E fica super feliz, né, quando vê, né, um amigo ali. Muito feliz, muito, muito humilde, sempre me ajudou, sempre me deu conselho. A família dele, o Mika, um abraço pro Mika, pra Angela, pra Rebeca, abraço pra todos vocês aí, amigos deles, a Vila Natal. Então, ele sempre foi uma pessoa carismática e sempre buscou, buscou. E tem até uma história dele boa, interessante, que ele tava trabalhando na refinaria. E aí, houve um teste no São Vicente, eu fui e fiz o teste. E aí, o Flávio, Flávio é amigo meu também, Flávio Menezes, que dá aula funcional na Avia São José, chamou ele pra fazer o teste lá. Chegou lá, o presidente não queria ele. Não quero esse rapaz, que já veio aqui no Juvenil e ele não passou, não quero ele. Aí, o técnico mais conhecido como Vidal, que tem uma gráfica em Santos, falou, eu vou pagar o salário dele. Ele é bom, eu vou pagar o salário dele. A história dele é muito, muito interessante, muito gratificante. Eu fico muito feliz com isso. A gente já tá conversando com o Vagninho, a gente tá esperando, assim, essa questão do futebol lá no interior se resolver, né, que a questão tá cheia de jogo lá, mas em breve ele vai estar conosco, inclusive já mandou mensagem pra gente, vai estar compartilhando também a história. Vai compartilhar essa resenha, vai ser bem legal. Vai estar com a gente aqui o Vagninho. O Renan Kelsi, é isso? Luciano Lino joga muito. Abraço, meu irmão. Abraço, Renan. Muito obrigado. O Maicon Silva, Luciano, humildade em pessoa. Olha aí. Maicon, um grande abraço, meu amigo. Grande Maicon. Todo Maicon é gente boa, viu? O Lucas Tavares aqui. Só te corta, é o Maicon? Não, esse é o Maicon Silva. Maicon Silva. Maicon Silva, é. Tá até com uma criança aqui na foto. Eu vou ver a foto e não lembro dele. É, é o Maicon. Eu acho que o Maicon foi até candidato, não foi? Do Conselho do Estelar. Ah, o Maicon, do Bolsão 8. Maicon, isso. Maicon, grande abraço. Grande Maicon. O Lucas Tavares, esse é contador de história, hein, Lucas? Luciano pegava banco pra mim, viu? Aí. É brincadeira o Lucas falar nisso, né, Lucas? Começou as brincadeiras. Esse, Lucas, essa cara. O Molina tá de prova, porque eu nunca peguei banco pra ninguém. É, aí Molina, vamos falar sobre isso aqui. O Marcel Ferreira Lima pergunta pra ele qual foi o maior desafio que ele enfrentou quando ele jogava. A gente vai chegar nessa parte aqui já. E o Érico Jesus também mandando participação. Então, fala pra ele falar do tempo que ele jogava no Futsal do Santos, junto com o Vinícius. Primeira bicicleta na quadra que eu vi na época. E o Maicon tá mandando abraço novamente aqui. Luciano, então, tão novo você já tava ali no futebol? Tava no futebol, sim, com 4, 5 anos de idade. E aí, como é que foi essa evolução, o time que você foi passando? E quando você viu assim, caramba, é isso que vai acontecer na minha vida? Ah, sim. O que ele falou, já lembrei aqui, comecei na Amoré com 5 anos de idade. Sim. Só que meu começo foi muito difícil lá. A criança ia correr pra um lado, ia correr pro outro. Oi, mãe, oi, mãe, oi, mãe. Tchau pra minha mãe. E minha mãe, não, é pra lá, é pra lá. Tipo, não tinha noção, mas sabia jogar bola. E aí, eu fiquei, se não me engano, uns 6, 7 meses no banco da Amoré. Sim. E minha mãe, brava com o biscoito, biscoito, coloca meu filho o biscoito, coloca meu filho o biscoito, eu vou te sair daqui, não, eu levo pra todo jogo que não coloca ele. Não, calma, mãe, calma, paciência, que ele vai entrar e não tá pronto ainda. E dali teve um campeonatinho entre nós mesmo no final do ano, com o biscoito, e eu acabei chegando atrasado. E meu time tava perdendo de 5 a 0, cheguei atrasado. E quando eu entrei, fiz 6 gols, virei o jogo. Só eu sozinho fiz 6 gols. E dali que despertou ali, o biscoito começou a me colocar e comecei a virar titular do Amoré. E dali que foi a grenagem pra ir embora. Ah, é um bolha só. Do Amoré, fui pro Santos, fui pro Gremetal, e dali começou. Sempre ali no futsal. Sempre no futsal. Com 14 anos que eu fui pro Santos no campo, né? Só que nada não deu certo. Fiz uns campeonatos pelo Santos, não deu certo. E acabei indo pro Noroeste, em Bauru. Aí lá, fiquei também um ano, tudo mais. Também não deu certo. O que acontece? Cheguei bem, mas se acomodei. Aí voltei e aí vim pra seleção de Cubatão, que é a SEMES, né? Com o final do NAR. Que foi um ótimo treinador, que até hoje pra mim foi o melhor treinador que eu tive na minha vida. E ele foi um ótimo treinador. E senti muito com a perca dele. Sim, eu imagino. Todo mundo fala, né? Realmente do quanto ele contribuiu, né? Para o futebol, para os atletas. E qual foi o momento que você ali... Você foi crescendo de criança, foi virando adolescente. Foi crescendo. E qual foi esse momento, assim? Como é que foi pra você? Sendo um jogador, já com seus desafios, ao mesmo tempo sendo jovem, né? Todos jovens têm ali a brincadeira, quer sair, se divertir. Ao mesmo tempo você já estava virando um jogador, já estava virando referência. Como é que foi esse momento da sua vida, assim? E quando você percebeu, assim, caramba, eu acho que eu vou ser um jogador mesmo. O negócio está dando certo. Foi bem engraçado. O que acontece aí, fui pro São Vicente, Atlético Clube. Com quantos anos? Fui pra lá com 18 anos. 18. Da seleção de Cubatão, acabei... Então, vamos lá, começando pela Amoré. Aí eu fui pro Grêmetal. Aí quantos anos? Fui com 12 pro Grêmetal. Sim. Do Grêmetal eu fui pro Santos, com 13. Caramba, olha aí. Aí do Santos, fiquei 13 com as 14 anos no Santos. E com 15 eu fui pro Noroeste, em Bauru. Aí de lá não deu certo. Eu voltei, fiquei no Aceites com o Caissara, grande amigo meu, Caissara. Um abraço. E no Aceites ali, a gente... O Ná levou todo mundo pra seleção de Cubatão. Com 16 anos. Então, até lembrar daqui, eu com 16 anos fiz um grande jogo no São Vicente. Fiz dois gols nesse jogo. A seleção de Cubatão com o São Vicente. E entrou dois empresários no campo, querendo me levar pra República Tcheca. Teve reunião com meus pais e tudo, só que eles não quiseram deixar. Não assinaram pra liberar. Porque eu era de menor ainda e não assinaram. Fiquei muito triste, chorei lá com tudo. Eu imagino, né? Com 16 anos, República Tcheca, né? Aham, poxa. E aí meus pais não deixaram. Mas até então eu entendi. E dali, 17, 18 anos, aí eu fui e joguei no São Vicente. Marcelo, mas essa mudança da sua de quadro pro campo, como é que foi? Como é que foi? Foi automático mesmo? Porque normalmente... O que acontece? Quando chega com 14 anos, no Santos... Chegou aos 14 anos, vamos tudo pro campo. No campo tu faz uma avaliação, se tu for bem, tu fica no campo. Aí acontece. Aí foi dessa ligação do salão pro campo. Porque vocês também na comunidade já jogavam campo, né? Porque na quadra praticamente... Só brincando, brincando. Mas sempre joguei quadra. Que até hoje me falam pra mim, Luciano, você é muito bem na quadra. Se você tivesse investido na quadra, você tinha estourado melhor do que no campo. Olha aí. Aí eu falei, não, eu quero campo, eu quero campo. E foi nessa aí. Do Santos que eu comecei no salão, fui pro campo. E de lá eu fui pro Noroeste, né? Então nos 14 anos aí, você já pulou pro campo. Pulei pro campo. Como é que foi esse desafio pra você? Foi tranquilo quando você... Foi tranquilo. É? Foi tranquilo. Eu até disputei um campeonato, Brasil e Japão. Cinco times do Brasil. Caramba, muito legal. Um time de cinco de Japão. Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo. E eu comecei de lateral esquerdo. E nesses cinco jogos eu fiz cinco gols. Lateral esquerdo. E ali comecei a me destacar no campo. E aí gostei. Fiquei apaixonado pelo campo e fui embora. Foi. Até resumindo aqui. Eu te falei que aí com os 18 anos eu fui pro São Vicente, né? Sim. Sendo São Vicente. Só que lá a gente não classificou. Aí acabamos ficando só três meses de contrato. Acabou o contrato. E agora o que fazer? Não tinha empresário, não tinha... Ele tinha uma ajuda de curso. É, uma ajuda de curso. Não tinha onde ir e o que fazer. Novo. Novo, 18 anos. Pai começou a apertar. Filho, tem que trabalhar. Exatamente. Tem que trabalhar e estudar. Aí, o que aconteceu? Fui parar na cozipa. Aí você foi pra indústria. Fui pra indústria. Como todo jovem, toda pessoa de Cubatão, né? Foi pra indústria. Quando o negócio não dava assim, gente, eu acho que eu vou pra indústria. Tinha oportunidade, né? Tinha oportunidade. De emprego. Foi o seu primeiro emprego? Primeiro emprego. Carteira branca. Carteira branca. Não tinha experiência nenhuma. Ficou como ajudante de produção. Aí, lembro até hoje, quando eu cheguei no vestiário, me deram a roupa lá. Quando eu olhei aquela bota, os EPIs assim, eu olhei o capacete. Eu falei, eita, que mudança radical na minha vida. Toquei o calçado, calçado, chuteira, uma caneleira, filou uma bota. Mas, trabalho honesto, vamos que vamos, né? Sim, sei. Aí, aí, fiquei cinco meses. Deu cinco meses, seis meses. Apareceu o teste de novo no São Vicente. Não tinha desistido. A sementinha do futebol estava ali. Pai, vou fazer o teste. Não, você está louco? Não vai fazer não. Vou fazer o que eu gosto, o que eu quero. E minha mãe que sempre me apoiou, né? Sim. Meu pai me apoiou, minha mãe que sempre batia de frente com ele. Deixa ele, ele não quer o sonho dele? Pelo menos tenta, vai até o final, para ver o que é que dá. Aí, nisso, eu fui para o São Vicente fazer o teste e até falei com o meu encarregado. Encarregado, posso faltar uma cima para fazer o teste? Ele falou, pode, Luciano. Se eu passar lá, eu peço conta e acabou. Falando, tudo bem. Está aí um cara que já ajudou também. Já ajudou também. Acreditou em você. Acreditou em mim. Aí, lá, eu fui para o São Vicente. Até lembrei que fui para o São Vicente, passei no teste, comecei a me destacar. Foi aí que eu comecei, que nem eu falei, a entrar na história do Vagnil, que estava ele trabalhando e eu fui fazer o teste e depois ele chegou. Ah, ele também estava na indústria? Ele estava na indústria também. Olha aí. A história do Vagnil é tremenda. É só Deus na causa. Deus é maravilhoso. Aí, eu fui fazer o teste, passei, depois chegou ele. Você passou? Passei no teste. E aí? Voltei para a refinaria, para a Cozipa. Voltou. Falei com o carregado, passei no teste. Ele falou, Luciano, como você foi honesto comigo e foi homem, falou a verdade, eu vou te dar os dias de trabalhado que você faltou a semana. Ele falou, tudo bem. Aí, assinei lá, pedi demissão e voltei para a... E o pai aí nessa hora? O pai não falou mais nada, só queria me bater. E a mãe, está certo. Está certo, foi embora. Aí, largou a indústria? Larguei a indústria e foi dali que eu comecei a me destacar no suficiente. Aí, a gente chegou na reta final do Campeonato Paulista, da Bezinha. O Vagnil também começou a destacar também, fazendo um gol de tudo que é jeito. E dali que eu recebi uma proposta do amigo meu que estava na Albânia, na Europa. Luciano, quer vir para cá? Me dá o teu DVD. Aí, eu mandei o DVD, o presidente adorou. Mandou minha passagem, mandou tudo. Passagem, comprou tudo. O contrato do clube, porque quando chegar no aeroporto tem que ter o contrato do clube, senão, tu não passa. Aí, fui embora para a Albânia. Isso com quantos anos? Eu estava com 21. Meu Deus. Na Albânia. E como é que foi para os pais nesse momento aí? Aí, eu falei para eles que eu já era de maior, eu tinha que liberar, né? Naquela vez, vocês não deixaram, né? Naquela vez. Mas agora, mãe, naquela vez não liberaram. Eu falei, agora eu tenho que deixar. Aí, minha mãe deixou, não deixando, né? Coração partido, meu irmão do papai. Aí, até o São Vicente queria renovar comigo, eu falei, não, agora chegou a hora de ir embora. Como é que foi a sua estreia no futebol mesmo ali? No São Vicente ali? É. Eu estrei com 19 anos no profissional, que nem, era meu sonho, se tornar profissional. Sonho de todo garoto de ser uma profissional, né? Todo jovem, né? Aí, depois vem o estourar no clube, estourar no clube grande, jogar um brasileiro, até na Europa. E ali, eu achei, tipo assim, vou, estourei, estourei, virei profissional, mas não funciona assim, né? Porque estou profissional que tu já está com a vida feita, né? Tem que mostrar, tem que jogar. E foi, depois que eu fiz o teste que eu acendei o contrato, foi normal, joguei, normal, não senti pressão. jogando pressão, assim, graças a Deus, até hoje, nunca senti pressão, não. Às vezes dá um pouco de nervosismo, antes de começar aqui a live deu um pouco de nervosismo, isso é normal. Mas, num jogo assim, é a minha casa que eu gosto de fazer e foi que foi. Eu não me recordo como que foi, se eu fiz gol, dei passo, não lembro, mas só que foi normal, foi tranquilo. Mas é um orgulho, né? É um orgulho, é muito gratificante, assim, tu entrar no campo, tu olhar aquela torcida gritando em teu nome, um xing quando dá um passeado, né? Cobra, né? Mas quando faz o gol sai para o braço, que nem meu tio está ali, que eu sou de sofrer por mim ali. Foi. Cobrar, né tio? Cobrar, que nem, até pegar algum aspecto aqui que eu lembrei, aí Moré e Santos foi na Vila Belmiro, ele me levou de ônibus, eu lembro até hoje, eu tinha, acho que era 11 ou 12 anos, e a gente só tomava uma taca do Santos. Era 12, 11 a 0, só vivia apoiando do Santos, só vivia apoiando. Massacre. E quando o Ná chegou, Ná um ótimo técnico, deixou o time alinhadinho, ele me levou, e chegamos lá, ganhamos do Santos 5 a 3, nunca ganhei do Santos na minha vida, ganhamos do Santos 5 a 3, eu fiz 4 gols, nesse jogo. Que isso, hein? Fiz 4 gols. Aí, foi um momento ali de marcas na nossa vida, na vida do meu tio também. Lavar tudo ali, foi desses 4 gols que eu fui para o Grêmetal. Fui daí que começaram a me olhar com outros olhos, era um dos artilheiros do Campo Alto Santista. E foi daí que começaram a me olhar com outros olhos, né? Aí, voltando ali ao São Vicente, fui para a Urbânia, uma maravilha. Aí você decidiu, foi, vai dar tudo certo. O DVD foi feito com a coletão dos seus melhores momentos, sei lá, no São Vicente. No São Vicente. Porque, assim, no futsal não conta muito, e conta é campo. Tá. Aí eu peguei... Aí o cara falou, aprovado, velho. Mandou a passagem, acho que era na época, acho que era 5 mil, 5 mil dólares, se não me engano. Mandou a passagem, e aí eu falei, mãe, vou embora. Ela falou, tem certeza, eu vou embora. Era isso que eu quero. E fomos para o aeroporto. Aí... Jovem, aí... Jovem, ainda até me falou que deixou. Quando ela viu que o avião decolou, começou a chorar, derramar em lágrimas, falou, não, ele é muito longe, é do outro lado do país, é no Japão, na Coreia. Que custa acreditar, né? E quando vê que entrou, ele deu o avião, falou, agora já é. E eu nunca tinha experiência com o avião nem nada, fiquei todo bobo. É. Eu vou para o aeroporto, eu vou para o aeroporto. E foi uma maravilha, assim, em relação a ter ido para lá, a experiência que eu vivi lá. Eu joguei, a cidade gostava de mim, chegava na cidade assim, nem estava... Como é que foi quando tu chegou lá? Aí chegou lá, o Cubatense, o Luciano, chega... Primeiro fui barrado no aeroporto. Já começou por isso. No aeroporto, eu fui barrado no aeroporto. O que aconteceu? Passou eu e três amigos meu indo, aí eu olhei assim... Tinha outros jovens indo para lá também? Tinha dois, um de 28 anos e 27, o mais novo era eu, com 21 anos de idade. Aí no aeroporto da Itália, tem integração Brasil-Itália e Albânia. No aeroporto da Itália, lá tem um federal na porta lá com um pastor alemão. Aí eu falei, vai dar merda. E a gente desceu na escada assim, eu falei, vai dar merda, eu sou medroso cachorro, eu tenho medo de cachorro. Eu tenho medo. Inclusive tem um aqui que a gente vai no final eu tenho medo de cachorro, eu tenho pavor. Desde pequeno, já tomei uma mordida aqui, quase fiz plástico e tudo. Então eu tenho pavor. Aí eu vi aquele pastor alemão na escada, eu falei, vai dar merda. E ele chorando todo mundo para ver se tinha droga, se tinha alguma coisa. Ilegais ali, aí eu passei por ele assim, ele não latiu, eu falei, ufa, passei, beleza. Quando eu cheguei na porta, o federal me brecou, aí ele falou em português, em galeano, está indo para onde? Para a Albânia. Aí ele deu o papel, o contrato, aí eu mostrei para ele, direitinho, meus amigos todos lá na frente dando risada. Eu sozinho parado. Amigo, é brincadeira. Eu sozinho parado ali com o contrato, aí eu mostrei o contrato. Graças a Deus que eu tinha um contrato, se não já fosse o contrato do clube, porque tipo assim, se você vai para um país e você não mostra o que você vai fazer lá, não tem nada, ele te embarca, volta para o país de novo. Te devolve. Te devolve. Devolve. Aí, mostrei um contrato, cheguei na Albânia, nunca vi neve na minha vida. Caramba, e lá estava 10 negativos. Um batente conhecendo a neve, que incrível. 10 negativos, fiquei admirado, todo besta. Os albaneses lá, correndo da neve, eu pegando a neve aqui, tirando foto. Tira foto, tira foto, tira foto, tira foto, tira foto. Mandar para o pessoal lá que existe mesmo, não é negócio de filme não, né? Mandar para o pessoal que existe, os lagos lá, cheios de neve, bloco de gelo. Que incrível, né? Eu tenho até uma foto num campo de neve, ali foi uma experiência tremenda na minha vida. Cheguei no clube, me adaptei fácil à comida, ao frio, me adaptei legal. Ia no centro, o pessoal chamava, pelo sobrenome, lá, lino, 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 foto, foto, foto. Tirar foto de todo mundo. E brasileiro, né? Porque todo mundo sabe que joga muito. Então você já tinha... Brasileiro, e meia, né? Habilidoso. Sim, olha aí, modéstia à parte, né? Habilidoso, né? Hoje eu não estou mais, hoje eu já estou um pouco velho, né? Estou meio enferrujado. Caramba! Mas com 21 anos, estava novinho, estava voando. E lá foi muito bom. Uma experiência incrível, né? Uma experiência muito boa, uma experiência muito incrível. E eu, no final do campeonato, eu assinei quatro anos de contrato, do 21. Hoje eu me arrependei, entre aspas, assim, eu poderia estar lá, naturalizado o albanês. Eu tinha muita moral lá. Eu era o jogador mais novo, 21 anos de idade. A maioria tinha 28, 29 anos, 30 anos. E eu era titular? E eu tinha quatro anos. Não, não era titular ainda, não. Não era titular. Eles falavam que eu tinha pegar mais experiência, estava me adaptando ainda ao futebol lá. Só que nessa de pegar experiência, eu não tive paciência. Como jovem. Tudo jovem, né? Como jovem, não tem paciência, quer mostrar futebol. E eu sabia que tinha condições. Ele falou assim, não, calma, até o presidente falava pra mim, paciência. Tinha um tradutor lá, que eu não sabia falar inglês. Eu recomendo, pessoal que está vendo a live aí, faça inglês. Atenção. Atenção, inglês é muito importante na nossa vida. Lá eu passei... Eu passei muita dificuldade por causa do inglês. Não tinha inglês, não queria estudar aqui, mas estuda inglês, Luciano, estuda inglês. Não, não quero. Aí precisou, só vivia na mímica lá. E fui aprendendo, arranhando um pouco o inglês. E o professor lá, o técnico falando. Falando, não entendia nada, mandava o outro traduzir pra mim. Não entendia nada. Aí, em relação a isso, fui muito bem, só que não tive paciência e de superar, né? Meu primeiro ano lá, eu queria ser titular, aí eles queriam que eu voltasse e, Luciano, a gente quer ficar contigo, não quer recidir contrato. E aí eu falei, não, eu quero jogar, não sei o quê, aqui eu não vou ter oportunidade, eu quero aparecer pra mim, pra um time grande. Era a Superliga, só que não era time grande, era time mediano. E eu tinha condição, eu falei, não, eu quero time grande, não tinha paciência. Aí acabei que, não, eu quero minha rescisão. Quatro anos de contrato, recebendo em dia, que é isso? 21 anos de idade, eu pedi minha rescisão. Aí, voltando pro Brasil, vim bater a cabeça no Brasil. Aí, voltei, até, aí voltei e fui, acertei no São Vicente de novo. Pra receber um salário mínimo de novo, porque é que, assim, o bem pequeno, assim, não tem condições de pagar um salário bom, Tem um grande salário, porque é a Bzinha. E dali, no São Vicente, assim, acabou o campeonato e fiquei quatro anos parado. De lá pra, tipo, dos 22 aos 26 anos, fiquei parado. desgostei de futebol, parei, aí fui trabalhar. Aí, abri um Lava Rápido. Olha que mudança de vida. A mudança de vida. Eu entendi, abri um Lava Rápido. Aí, Lava Rápido não deu certo, porque pegava o dinheiro do Lava Rápido, saia pra balada, pra noitada, com o meu próprio amigo Marcelinho, que tá lá. Aê, Marcelinho, Marcelinho LR aí, esse? Marcelinho LR. Aê, Marcelinho, referência. Hoje ele tem um Lava Rápido, hoje em dia. Marcelinho, Lava Rápido, Lava Rápido do Marcelinho aí, quem puder quiser levar o carro lá, pode levar o carro lá. Quem quiser, já fazendo jabal buiva, aproveita, já manda lá no Marcelinho LR. E a gente abriu um Lava Rápido e eu... Caramba. Pegava o dinheiro do Lava Rápido e ia embora pra balada. Brincai ele, sábado e domingo. Chegava em casa. Futebol, só pra brincar, já virou? Futebol, esqueci futebol. Acabou o futebol pra mim, porque pedi a rescisão lá, e no São Vicente acabou o contrato, e tudo mais. Aí, Lava Rápido. Aí, no ano seguinte, volto o São Vicente de novo. Aí, voltei pro São Vicente. É um amor, é um amor. Bate e volta no São Vicente. Voltei pro São Vicente de novo. Aí, nessa aí que a gente já incorporou um time mais forte, aí eu que me destaquei legal. No São Vicente, eu engrenei. Eu, Vagninho, Flávio, a gente foi vice-campeão do ABzinha, 10 anos que o São Vicente não subia pra 3 do campeonato, e a gente conseguiu esse acesso, essa faça é incrível, porque a gente entrou pra história do Lava do São Vicente, e de lá me destaquei novamente. Só que o futebol é incrível. O futebol é uma caixa de surpresa. Que é o que tem esse material, não é isso? Tem esse material aí. Isso aqui, eu acho que a gente não vai conseguir pegar aqui. Pegar tudo? Mas olha aí, tá aqui, tem uma galerinha aqui, eu não sei como é que tá na imagem, eu acho que já... Tá legal a imagem aí. fazer o jornal aqui fica um pouco mais difícil, mas tá o time aqui, né galera? Tá aí, tá aí o Vagninho, tá Flávio Menezes, a versão Zé, Cristiano Nostec, que hoje é técnico da base da Portugia Santista. Boa! Um ótimo, aí a gente conseguiu entrar pra história do São Vicente. Dez anos que não tinha acesso, e a gente conseguiu acesso pelo São Vicente. E foi daí que o Vagninho foi pro Mogi Mirim. Sim. A gente, muitos jogadores se destacou, mas quem acabou se destacando assim, saindo pra time fora, foi ele. E os outros que sumiram com o São Vicente, foram pra Série A3, muitos ali não renovaram o contrato. E nessa aí que eu me desluí de futebol. A gente lutou tanto, eu passei quatro anos no São Vicente, lutamos tanto pra subir, pra ter uma oportunidade no A3, uma visibilidade maior, e não renovaram o contrato com nós, porque empresários, torcedor de fora, e acabou não renovando com nós. E ali eu me desluí de futebol, falei, não quero mais isso. A gente luta tanto. E aí o mundo do futebol às vezes é cruel, né? É cruel, é cruel. E eu não sabia disso, eu achei que era mil maravilhas. Aí eu falei, não quero mais futebol. Lutei quatro anos e a gente subiu pra Série A3 e nem falaram assim, vem com os catacateiros de trabalho, Luciano. Nem renovaram comigo. Aí até aí tudo bem, vida que segue. Aí eu abriu a lavar pro Marcelinho, não deu certo, porque só vivia na zoeira, final de semana só, balada. Tava de ressaca pra lavar o carro, não dava certo. E aí? Aí do Marcelinho, fui fazer curso de vigilante. Olha a história. Qual é a mudança de vida? É cada história. Ele tava fora do Brasil, jogando bola, quatro anos de contrato, vai escutando. Quatro anos de contrato fora do Brasil, pedi minha decisão porque eu não tive paciência, voltei, subi com o Sol Vicente, não renovaram o contrato, e aí falava calma. Vai anotando. Não deu certo, só queria zoeira, o Mac Novo, né? Só queria zoeira. Aí fui fazer curso de vigilante. Meu tio faz curso de vigilante. Meu tio Ailton faz curso de vigilante. Aí voltou pra fazer. Fiz curso de vigilante. Isso já com vinte e quatro anos, vinte e quatro, é, vinte e quatro, isso vinte e quatro anos. Olha o que ele já passou, com vinte e quatro anos, hein? Vigilante. Olha o corpo, olha o perfil, a carcassinha de vigilante. Com uma arma na cintura. A arma pesava, o cara ficava pra frente, assim, né? Vigilante. Com um bolete. E aí? Aí me formei vigilante, um mês de vigilante. Uma amiga minha, o senhor quer trabalhar? Falei, vamos trabalhar. Aí eu falei, não, onde que é? Ela falou, no banco. Ela falou, lascou no banco. Aí me mandou uns vídeos de vigilante no banco, tirou tempo pra todos os lados, eu falei, tá, motivando você, motivando, né? Aham. Aí ela falou, mas já te mandei o teu currículo aqui pro rapaz, já aprovou. Já começa a semana. Ata, poxa. Aí eu falei, não tem ponto de correr, já fiquei motivado pelos vídeos, né? É coisa de Deus, né? Viu os vídeos, agora talvez eu me aproximo. Olha o corpo do banco, aí cheguei no banco, no banco lá, a roupa de vigilante, 38 na cintura. Conseguia nem mover o corpo, tão pesado que a roupa ficava, né? Com medo do caramba, aquela porta giratória, amigos meus do futebol iam no banco, tiravam a foto. Só pra tirar a onda, né? Tirar a onda. Ô, Luciano, pelo amor de Deus, sai disso aí, Luciano. Tem o vídeo de um senhorzinho que tá com um guarda-chuva assim no banco, é tipo... Pô, sai disso aí, Luciano. Isso aí não tem pergunta. Sério, né, Luciano? Tu sério, não pode dar risada. Os caras sabem que tu é da resenha. É, não pode dar risada. Se dá risada, amarra uma lata. Pô, sai disso aí, Luciano. Isso não é pra você não. Pô, sai disso aí que é melhor. As pessoas encrencavam comigo na porta giratória, que brecavam. Poxa, foi uma confusão de vigilante, hein? Mas graças a Deus se não teve nenhum assalto não, não teve nenhum caixa estourado, não teve nada. Graças a Deus. E daí, de vigilante, saí de vigilante e resolvi voltar a jogar pro futebol. De novo, acredita? Ah, vai de novo pro futebol. Futebol. Me chamava pra jogar no Paraná. Eu sempre gostei do Paraná, até tive uma passagem breve por lá quando tinha 17 anos. Na Seleção de Cubatão, eu joguei lá no Paraná com 17 anos. Bem lembrado. E voltei pra lá porque o time tava precisando de jogadores profissionais pra voltar com a cidade e tudo mais. Tava parado e me ligaram. E eu queria voltar pra lá porque era meu sonho vestir a camisa do Irati como profissional. Irati Sport Club, amo de paixão o Irati, o azulão. Um abraço pra todos vocês. E voltei pra lá e consegui vestir a camisa do azulão profissionalmente. Só tinha vestido na base, né? Era meu sonho. E eu queria um dia voltar pra lá e conseguir voltar. Por acaso, assim, me ligaram e eu voltei. O time tava parado. Aí, então, eu voltei pra Irati. Eu voltei, ó, fiquei parado dos 23, 24 ali até os 26 anos parado. Só bairi vigilante, lava rápido, só batendo cabeça. Sim. Só tentando encontrar um rumo na vida, né? É. Porque não tinha nada. Tirando pra lá. pra tudo que é lado. Tirando pra tudo que é lado. Mesmo sendo vigilante, não atirou, mas tava atirando nas outras profissões. Tava tentando ganhar um dinheirinho ali, no final do mês. Pelo menos pra pagar um sorvete pra namorado, né? É, pelo menos isso, né? Fazer uma médiazinha, né? Fazer uma média. Os caras vão pegar comigo porque eu nunca, eu era o cara que nunca tinha dinheiro. A gente ia pra balada, você não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro pra nada. Eu ia pedir emprestado dinheiro. Eu falei, não, tem que trabalhar pra pagar um sorvete. Tá na hora de mudar. Mudar, né? Aí acabou o vigilante. Aí eu voltei, fui pro Paraná, assinei contrato pro ar, profissional lá, e consegui me realizar o meu sonho de vestir a camisa do Irati. Poxa, que legal. Eu fiquei muito, muito feliz. A cidade lá, eu tenho vontade de voltar pra lá de novo. A torcida me ama de lá. E aí a gente começou o campeonato, a A3, a A3 lá. Isso. Terceira divisão do lado do Paranaense, tava parada do clube. E a gente foi vice-campeão em 2016. Em 2016 fomos campeão. E a gente subiu pra segunda divisão lá do Paranaense. Aí eu continuei lá em 2017. E em 2017 foi incrível lá. Me destaquei muito. Joguei muito e a gente quase subiu pra primeira divisão. Participou com Curitiba, Paraná, Londrina. Eu já tava com 26 anos. E ali eu voltei a amar o futebol. Eu voltei a gostar do que eu fazia antigamente. E tentar de novo. E tipo assim, muitos amigos meus falaram assim, você não poderia ter parado esses quatro anos. Esses quatro anos tu ficou parado e ficou muito atrasado no tempo. Quando o São Vicente não renovou contigo, eu poderia buscar do outro clube, entendeu? Pra ter trabalhado. E lá eu consegui me recuperar. Conseguimos subir da terceira divisão pra segunda divisão. E na segunda divisão, que nem você tá falando aqui, qual o momento incrível na tua vida que foi? Pra mim, o momento incrível na minha vida foi a... O último jogo pra subir pra primeira divisão lá no Paraná foi nós e Francisco Beltrão. A gente chegou na casa deles, o empate era nosso. Se a gente empata, subiu pra primeira divisão. Chegamos lá, torcida jogando cerveja em cima de nós, copo, não tinha polícia pra fazer o nosso caminho, segurando a nossa escolta. E lá eu nunca vi um estádio na minha vida tão cheio que nem lá. Entrei no estádio assim quando eu olhei, tinha mais de 15 mil pessoas. Fiquei admirado, eu falei, hoje a gente ganha. A família aqui nervosa, pai e mãe, todo mundo na rádio escutando, passando a primeira divisão. Imagina, a primeira divisão pra disputar um paranaense, é uma vitrine muito grande. E aí eu jogando bem, 0x0 o jogo, 0x0 o jogo, primeiro tempo acabou, pum, passando o primeiro tempo. Aí segundo tempo vai, segundo tempo vai, vai, aí eu falei pro meu amigo, vou cair, vou sentir que eu tô com cãibra, pra segurar o tempo, já aos 38 segundos do tempo. Aí ele falou, então cai. Vai cair, beleza. Saindo na maca, meu treinador achou que eu tinha machucado. Meu Deus. Vai, mentira. Trocou. Falei, porque tu me trocou? Sempre. Me falava que você tava machucado, eu tava machucado, não só segurei o tempo. Aos 41, o cara cruzou na, o que entrou no meu lugar foi pra zaga e o outro foi pra volante, o cara cruzou em cima dele, gol de cabeça. Pô. Aí ali, acabou o sonho da primeira divisão, eu quase xinguei o treinador, quase xinguei todo mundo, que a gente era, conseguiu o parche ali, os caras já estavam dançados, e ali eu acho que ali, a gente mudaria tudo. Seria uma outra história. Seria outra história, outra história, todo mundo comentando, um time que tava parado, na terceira divisão, subiu pra segunda e logo subiu pra primeira. Caramba! Uma vitrine, aí, não subimos, todo mundo desempregado, quem conseguiu, o time conseguiu. eu até recebi proposta do time da primeira divisão de Minas, fiquei muito feliz, pra disputar a primeira divisão de Minas, mas o futebol é incrível, eu também não sabia disso, e a gente acaba tendo surpresas no futebol, que acontece, assim, tive proposta de Minas lá, gostaram de mim, mas só que não me contrataram, porque eu nunca tive primeira divisão na minha vida, aqui no Brasil, nunca disputei a primeira divisão, então não me contrataram, só por causa do currículo, se eu tivesse uma primeira divisão, tinha me contratado. E dali do Irati, fiquei parado, e em 2018, voltei pra lá de novo, e de lá eu consegui ir pra Suécia, aí foi a minha cartada final. Fui pra Suécia, cheguei na Suécia, outra estrutura, mundo, país de primeiro mundo, lá tu vai no mercado, assim, pode deixar a porta aberta, ninguém mexe. Segurança, extremamente assim, lá estrutura, estádio, primeiro no top, pra torcinho da Nike, térmica, chuteira, tu ganha duas chuteiras quando você está sendo um contrato, estourei, pronto. Já era. Tinha umas 50 bolas da Nike, o pai tá on, que o Neymar falou, o Neymar ganha essa final, pelo amor de Deus, na chance. Aí eu falei, tô feito. Aí nisso, fui bem nos treinamentos, estava em avaliação, teve um amistudo, dei passe pra goito, e falei, fiquei, fiquei. Assinar o contrato, você beijou, tira da Nike, fiquei. Quando chegou pra assinar o contrato, a Federação da Suécia me muda a janela de transferência pra dois dias antes. E no dia que eu ia fazer a transferência, eles adiaram pra dois dias antes, então quer dizer, a janela fechou, não podia assinar mais, tinha que voltar pro país. Aí acabei voltando, aí dali foi uma cartada final, foi dali que eu parei de jogar bola, voltei pra casa e dei continuidade na minha vida. Entendeu? Essa área de futebol foi minha história. E ainda, depois de conta, ainda tem a história, aí eu abri uma lanchonete de açaí, tem um açaí. Aí no final veio pra açaí. Eu até bebi uma água aqui, que eu já falei demais. O pessoal tá mandando aqui participação, como às vezes a live, acaba saindo aqui, então a gente não consegue ver todas as perguntas, depois me ajuda aí, quem mandou anterior aqui. Tem muita pergunta. A galera aqui, o Rony Souza, monstro, joga muito, melhor que o Rony do Palmeiras. O Rony Souza mandou aqui, olha aí. Rony, um abraço. O Rony Souza ainda falava, rápido não, o KKK Marcelinho Zica. A Débora Micaela e Micael, o Luciano é fera. O Rogério Silva, Luciano Nino, monstro, primo. Jonathan Neves, fera demais, honrou o nosso azulão. E teve mais perguntas aqui anteriormente, mas eu não consegui. Alguém tinha me falado alguma coisa do Castelão, uma final no Castelão aqui. O Felipe Assis, grande e lindo, maior nome na cidade. Depois veio pra mim aí, as perguntas aí, produção, que alguém mandou aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que tá todo mundo vendo a live. Fala pra ele, fala do tempo que ele jogava no Futsal do Santos, junto com o Vinícius. Primeira bicicleta na quadra que eu vi na época. Eu consegui achar aqui, Tito, obrigado, já estou nas outras perguntas. O Érico Jesus. Érico Jesus? Bicicleta na quadra que eu vi na época. Já dei tanta bicicleta na quadra. Quase furou os pneus ali, né? Bicicleta, voleio. O Marcel Ferreira Lima, pede pra ele contar a história da final do Guarujá Futsal pelo Colégio Castelão, ele acabando com o jogo e o que aconteceu no final. Eita, olha aí, a gente vai ter que tentar ser breve, agora tá acabando o tempo, mas e aí, que história foi essa? Então, a gente tava ganhando de 2 a 0 a final no Guarujá, a gente foi campeão Santista, o Castelão nunca foi campeão de nada. Eu falei, professor, hoje eu tô aqui, hoje eu vou ser campeão. Eu quero ver, fomos campeão Santista, até vou ter que contar rápido. e na final com o Guarujá, ganhando de 2 a 0, o rapaz me deu um soco na cara, falou, quem manda aqui é nós. Já ficou pra assustar. Já ficou pra assustar. Aí, o segundo tempo, 2 a 0 pro meu, meu outro soco na cara, e o Juizinho não veio. Pum! Aí eu já virei e dei na cara dele. Toma, aí ele caiu, o Juizinho expulso. O que aconteceu? Os caras 2 a 1, 2 a 2 com 1 a menos e virou o jogo. Olha aí, a me cola até onde essa final é. A aula do Karatê lá, parece que o Paulo César, parabéns Luciano, meu presidente. Quero que você fale sobre sua presidência também, inclusive manda um abraço pra Demi Quintino também, que mandou um abraço pra você, que já esteve conosco aqui também. Você é presidente aí, inclusive o Tiago mandou aqui, o Macedo, vê se a gente acha aqui do Macedo. É muita, o pessoal tá participando tanto aqui, Luciano, você tem história pra caramba pra contar, viu? O Tiago mandou aqui, Luciano, craque do Aliança, o maior time do litoral paulista. Em relação ao Aliança, o esporte pro Jardim Nova Aliança, minha paixão da Vaza, o maior de Cubatão, Ademi Quintino, grande abraço. Em relação à presidência aí, o Paulo falou aí, os caras brincam comigo até hoje, em relação à presidência. A gente sempre jogou pelo Aliança, desde novo. E aí o que acontece? Esse ano eu entrei pra diretoria. Por acaso, voltou a Vaza em Cubatão, e aí eu entrei pra diretoria, aí do nada, saiu o presidente e fizeram a votação lá pra quem seria o presidente da Aliança. E colocaram essa resposta na minha mão. Falaram, Luciano, você é o presidente da Aliança. Eu falei, eu sou o presidente da Aliança? Então tá bom, já que eu sou o presidente. Ah, os caras, eu nunca vi um cara mais ligeiro que nem o Luciano. Não tem nenhum ano de diretoria. A maioria dos caras que tem aqui no bairro que são loucos pra ser presidente da Aliança, o Luciano não tem nenhum ano de diretoria e já virou presidente. Já virou presidente. É o destino. É o destino. Em relação até o esporte de curva de Nova Aliança, em relação à presidência, já joguei muito na minha vida e tudo mais. Hoje eu procuro, tenho o sonho de ter um projeto no meu bairro, juntamente com a Aliança. E a gente, há uns meses atrás, com essa pandemia, fizemos arrecadações de alimentos no bairro, entre os bairros. E foi um sucesso. Saímos, não importa, importa, arrecadando alimento com a equipe da Aliança e amigos e conseguimos arrecadar mais de... conseguimos arrecadar muito alimento, conseguimos fazer 83 cestas e conseguimos ajudar muitas pessoas carentes no bairro. Não é só o futebol, né? Não é só o futebol. Eu, assim, eu sou uma pessoa muito humilde, muito carismática e muito boa. E eu sempre pensei no próximo. E como eu tenho muito conhecimento, não sou eu, mas também a equipe da Aliança, aí eu falei, por que não fazer isso, né? Por que não ajudar o próximo? Então, assim, a gente fez na correria da pandemia, mas deu muito certo, deu muito certo. E a gente vai procurar fazer mais vezes também no bairro, fazer mais doações, né? Essa campanha solidária para ajudar as pessoas. Para ajudar as pessoas, as pessoas que passam dificuldade, né? Não só a prova, mas que passam dificuldade que a gente mal imagina. Que nem assim, tem pessoas que a gente... Eu entrei em casa no bairro assim, que tipo assim, eu quase chorei. Situações aqui que tu nem espera. Você não imagina que nem na sua comunidade tem alguém que passa necessidade. Que precisa, né? Passa necessidade. Então, assim, a ideia que a gente teve juntamente com a Aliança, sim. Parabéns a todos os envolvidos. Ajudou muito. Eu até fico até emocionado. A gente ajudou pessoas assim, tu vê a pessoa... Quem eu agradeço? Eu agradeço quem? a Aliança? Eu falei, não, não agradeço a Aliança, não. A gente ajudou. Agradeço a Deus. Foi ele que pediu para a gente entregar essa cesta aqui. Pessoas chorando assim, agradecendo. Então, é muito gratificante. Então, o que você falou, Maicon, não é só o futebol assim, e sim ajudar pessoas, né? Tudo que envolve. Tudo que envolve, né? Amizade, pessoas do bairro, companheirismo, projetos. Eu estou com um projeto lá agora. Quem me dá força é o Roxinho. Um abraço ao Roxinho. Ele é atleta lá também, né? Está tentando ser. Está tentando ser. Roxo, um abraço para você. Eu treino ele às vezes lá. Eu deixo o vídeozinho dele. Vamos correr, vamos correr, né? Eu dou umas broncas dele lá. Ele perdeu aquela barriguinha dele, né? A barriguinha dele, né? Aquela careca dele soa bastante, né? Deve ser cara de craque, né? Cara de craque. Eu falo, e aí, Roxo, vai treinar hoje? Não, hoje não vou não. Eu falei, Roxo, está me enrolando hoje. Então, assim, juntamente com ele, ele me dá a maior força lá. É nesse projeto lá, né? Tem esse projeto lá no Bolsão, assim. Tem muitas pessoas paradas, muitas pessoas que não têm condições. Tive muita experiência de vida. Fui para a Albânia, fui para a Suécia, joguei em vários lugares. Por que não passar meu conhecimento para as pessoas, né? Então, eu procuro passar conhecimento e, graças a Deus, está dando certo. Tanto na área de futebol e como na área também de ser solidário com o próximo. Então, está dando muito certo. Agradeço ao Roxo também, mais uma vez, pela ajuda imensa que ele nos dá. Ele conseguiu agora para nós. Eu tenho 31 anos de idade, consigo organizar a iluminação do campo lá, no Jardim Nova República. E o que eu penso hoje em dia é ter um projeto legal no bairro e não ficar só naquele projeto. É revolucionar o bairro. Sim. Pretendo revolucionar o bairro. Virar essa referência ali, né? Virar referência no bairro ali. Eu com a minha equipe ali, tem um Gêmeos, que é o Pitú, tem o Jonathan, tem o Teco, tem o Ful, tem o Binho, tem muitos amigos meus ali que a gente pensa em revolucionar o bairro. O que é revolucionar o bairro? Ajudar as pessoas que precisam, tem uma lista de pessoas que precisam de alimentos. Crianças carentes, dar um treino. Não sei, vou dar um treino para ser jogador de futebol. Não, ser um cidadão melhor, de bom caráter, né? E hoje em dia isso está faltando muito na sociedade. Está muito difícil na sociedade. Então vem novidade por aí em breve. Vem novidade em breve por aí. O Fernando Mota Neves, aí meu parceiro joga muito, e o Neves, o Michael Silva mandando abraço novamente, o Paulo César, parabéns no presidente, Rony Lava Rápido, comentando aqui, Natan, essa história eu já ouvi, craque demais, Jaca, Natan Parralego, eu acho. Os caras do tiro, jogam o apelido de Jaca, hein? Marcel, professor fera demais, joga muito, Renan mandando, Marcelinho aqui novamente, o Felipe Assis, grande, lindo, maior nome na cidade, Jonathan, fera demais, o Ronald Sazulão, o Jonathan William, Fernando Alaí, Jaca das Jacas, monstro. Jaca das Jacas. O pessoal, vocês estão avacalhando, né? Luciana, Luciana Lino, um menino abençoado, meu presidente, fala do gelo oriente, o Marcelinho ali é falando, Rogério Silva, monstro, primo, chora, não, meu parceiro, você é fera demais, Fabrício aqui, Felipe Assis, Lino, contratação Santa Cruz, temporada 2020, Marcel, funcional, bolsão 8, projeto show de bola, William Souza, olá, meu parceiro, Kaper Santos, acho que é isso o nome, ajuda aí se for, professor 10, Kempis, William Souza, direto do Branco no Kempis, no treino. Ah, é? Olha aí, funcional, bolsão 8, a galera está comentando aqui, pra caramba, o pessoal tira onda, fica contando seus segredos aqui também, Jaca do Jaca, Leandro, Cris Fernandes, Igor de Deus, a Débora, Micael e Micael, chora não, meu parceiro, você é fera, contra o gol que você fez, contra o Operário, Ferroviário, que calamos o Germano, torcida jovem do Azulão, presente, e o do Alves, fera! Grande abraço da torcida do Azulão aí, vocês estão no meu coração sempre, espero um dia voltar pra jogar com vocês, e esse gol contra o Operário ficou marcado na história do Azulão, Ah, é? Lá é clássico, lá é clássico, e a torcida do Operário quase invadir, deixava pra bater neles, hein? Caraca! A gente, assim, a gente estava em dificuldade de alimentação, alojamento, porque o time estava muito tempo parado, né? E a torcida chegou junto com nós, teve um dia lá, de manhãzinha, num sábado, eu lembro dessa história, foi muito linda, muito obrigado por tudo, vocês são demais, foi muito linda, a gente chegou, eles, uma batuque lá no diferente alojamento, uma batuque, e aí a gente saiu lá, estava torcida lá, com um monte de alimento, fruta, sorvete, bolacha, bolo, eu falei, isso aqui são as arrecadações que a gente fez na cidade, são todas pra vocês, a gente estava indo muito bem no campeonato, e aí a gente ia pegar o operário, que era um grande clássico, o operário com a folha muito alta, um jogador recebe 30 mil, outro 20 mil, outro 40 mil, e a gente só na humildade ali, o salário mínimo de... Caricoragem. Caricoragem, o salário mínimo de mil reais na carteira, a alimentação da torcida ajudando, a gente vai falar assim, jogador de futebol sofre, é só... Jogador raiz, jogador sofre, é só vida boa não, esse encanto todo, aí a torcida ajudou muita gente, e a gente foi pra esse jogo, contra o operário, operário acho que um ano e três meses sem perder na casa deles, e os caras falaram, vai atropelar nós, eu falei, não vai atropelar nada, e a gente treinou a semana toda, chegamos lá no operário, contra o operário, lotado, lotado o estádio, e a gente fez um a zero neles, ficamos retrancados, só bombardeio, a gente se defendendo, só... fica em luta de bolas, só se defendendo, só se defendendo, igual Carilho e o Corinthians, só se defendendo, só se defendendo, se sobrar uma bola, faz gol aí, se sobrar uma bola, faz gol, e a gente tinha um jogador muito rápido no ataque, que era o Rodolfo, joga muito, muito craque, e defendendo, defendendo, sobrou uma bola, tocou ele, foi embora, gol 1 a 0, defendendo, defendendo, tocou outra, aí foi nessa que eu fiz o gol, tocou outra pra ele, eu cheguei de trás, tocaram pra mim, só lambia a bola, tô no canto, 2 a 0, torcida brava com eles, eita pressão, aí no segundo tempo, eles empataram 2 a 2, empataram 2 a 2 com a gente, e no finalzinho, a gente acaba o jogo, já acaba o jogo, 2 a 2 tá ótimo, acaba, 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 tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, os caras pressionando, o juiz deu 4 mil de acréscimo, e acaba, acaba desesperado, eu senti câmera no jogo, não tá se alimentando bem, não tá dormindo direito, um jogo, um monte de intensidade, deu câmera, já pedi pra sair, e acaba o jogo, acaba o jogo, do nada, ali foi Deus, ali Deus é maravilhoso, sobrou uma bola, meu amigo, deu uma pancada, bateu no travessão, sobrou pro Russo, amigo meu, fez gol, 3 a 2, olha aí, o juiz acabou o jogo, a gente ganhou o jogo do Operado, 3 a 2, um ano e três meses, que o Operado não perdia, a torcida quase invadiu, o mestrado dos caras, pra bater nos caras, como pode perder, pra um time, que é ajudado pela torcida, e você recebe, tem 30, 40 mil, o futebol, né, sempre é o que tá, uma folha de pagamento, né, ali é a vontade, o querer de vencer, né, tudo é possível, se você se dedicar, fazer com amor, você consegue as vitórias. O, o Thiago, o Thiago Macedo, que acabou de sair daqui, ele fala da aliança pra caramba, também, inclusive o Ademir, né, o Ademir falou muito bem da aliança, falou aqui que, se tem um time difícil pra jogar contra a aliança, os caras não aguentam a pressão, a pressão, depois eu vou pegar um dia, jogado no, o Ademir falou que é quase, ela boboneira lá, falou pra caramba mesmo, o Ademir jogou na base da aliança, inclusive, a gente quer voltar com a base da aliança, hoje não tem mais a base, o Ademir jogou muito na base, e ele é, trecedor fanático da aliança, e lá no Bolsão, é que nem ele falou, no Bolsão a pressão é muito grande. Teve, a gente trabalhou aqui na TV Câmara de Cubatão, um grande abraço pra Ademir, do Alves, fera, mandando aqui um fera pra você, a Kelly do, Kelly do Alexandre, Alexandre da Kelly, Alexandre, pergunte a ele, se a manga é Tommy ou Palmer, é isso? Me ajuda aí essa piada interna aí, é sacana, olha gente, isso é sacanagem, isso aí é relação ao açaí, porque não é ver o açaí aqui hoje não, manga palma, é brincadeira, Débora, Micael e Micael, vamos profissional à noite, e o Cauê Barbosa, e aí, jaca, caramba, que jaca, jaca, mandão mesmo aqui, o Saulo, fala ali, abraço irmão, saudades, a galera que mandaram muito abraço aqui, mas esse jaca aí ficou famoso mesmo, é um carinho, eu não ia perguntar, sei lá, às vezes os caras, meu apelido quando eu era mais novo era a cabeça, cabeça, cabeção, aí depois de vir, eu me inventava de chamar de jaca, aí ficou, ficou jaca, aí pode me ver, aí jaca, aí a jaca do jaca, aí ficou jaca, mas essa da Tome, é patrocínio, da Tome aí, da Manga aí, é em relação ao Alonso Nerd, que hoje eu tenho um Alonso Nerd, sou meio empreendedor, no final você terminou, hoje você tem um empreendedor, tem um comércio dentro da comunidade, tem um comércio dentro da comunidade, do açaí, que o Molina fala, que é o melhor açaí, da região, tem falando, eu convido o Molina, a Cindy, a esposa dele, me enche o saco direto, que nem hoje eu zoei com ele da foto aí, depois você vai mostrar essa foto aí, vai ter que mostrar essa foto, vou mostrar na final, vai mostrar, e ela me cobra direto, hoje eu mostrei essa foto, vai me ligar, Luciano, só porque tu mostrou a foto, vou querer um pote de açaí, e em relação ao Alexandre, Alexandre, sacada que tu falou aí, ao vivo ainda, não tem leio, a manga é pau, não sei fiapo, Leandro Silva, esse é meu irmão fera, sofri muito, estou sendo, desde pequeno, olha aí, a Sandra Andrade, boa tarde, Sandra, obrigado mais uma vez, sempre aqui, ao vivo, aqui com a gente participando, lembrando, para quem está chegando agora, a gente tem sempre live, ao vivo, às 11 horas, com primeiras notícias, às 3 horas, com o programa Entrevista em Foco, sempre com uma personalidade, alguém com uma história bacana, e às 8 horas, nós voltamos para o ao vivo, com últimas notícias, sempre aqui pela TV Câmara de Cubatão, acompanhe, curta a nossa página, é o William Souza, já camole, mas o pessoal está zoando também, está zoando, eu tenho algumas fotos aqui, que a gente está chegando no final, já a produção me mata aqui, mas eu vou mostrar algumas fotos aqui, passou tão rápido, olha aqui, é, tu vira para aqui e fala, mas será que vai durar mais que 20 minutos, eu falei para isso, 10 minutos só de live, 40 minutos, meu Deus, as cor, uma foto aqui bacana, que eu vou te mostrar com essa, você fala para a galera rapidinho, olha aí, essa aí, na Emoré, eu tinha 7 anos de idade, está vendo aí, show de boa foto, olha lá no telão, fotinho, aí quem sabe faz ao vivo, aí Paulo Tieto, estou aguardando a melhor para o final, 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 eu estou chegando lá, olha aqui isso aqui, vou te mostrar, depois você explica para a galera, aí é o Aceite, sub-17, com um grande amigo, o Caissara, o técnico, aí também ajuda muitas pessoas carentes, tinha um projeto muito legal na cidade, e hoje não tem mais, infelizmente, sub-17 do Aceite, o Molina está aí, o grande de massa, o Molina está aqui, em algum canto, é o goleiro, é o goleiro, essa mão cruzada dele aí, essa goleira aí, com essa fotinha desse goleiro aí, vou jogando aqui, peraí que eu vou chegar lá, agora essa aqui, tem muita história, essa aqui foi do Aceite, essa aqui é da Semis, seleção de Cubatão, quando a gente saiu do Aceite, a gente foi todo mundo para a seleção de Cubatão, com o Pedrinho, preparador físico, grande abraço Pedrinho, uma ótima pessoa, e o Finadunar, um excelente rapaz, sem comentário, foi um ótimo treinador, que tem até hoje o I9, que é hoje quem toca ele, a esposa dele. Que projeto, olha a galera que não conhece a história de Cubatão, olha como tinha, está o Maikinho aí também, o Maikinho está aqui, o Maikinho do M7, grande abraço, o Maikinho do M7, o Maikinho está para vir também aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da história dele, está bem corrido também, o pessoal está mandando aqui, o Nona Tan, Manga Palme, kkkk, esse pessoal gosta, de tirar uma onda, uma resenha, imagine, depois, quando você chegar lá, o pessoal vai ficar tirando onda de tudo, certeza, o pessoal gosta de brincar, Gosto, você cobra mais claro essa aí, para eles aprenderem, entendeu? Vamos ver lá no treino, vai ser reflexão para todo mundo. E essa aqui qual é? Essa aí, eu fiquei trechinho um pouco para essa foto aí, que a gente foi vice-campeão, o jogo na nossa mão, a gente perdeu a final para o Corinthians, campeonato paulista, vai Corinthians, vai Corinthians, meu time do coração, a gente perdeu para eles, a gente jogava, entregou, a gente tomou três gols dele, não podia tomar três, só podia tomar dois e era campeão ainda, tomamos três, perdemos a final. E aqui você tinha quantos anos? Aí eu devia estar com 13, 13 e 14. Já estava formando a jaca, né? Já estava formando, a jaca já estava grande aí já. O Maicon também está afogado, ele gosta também, ele já perdeu essa aí também, viu? Vamos chegar nessa foto aqui, que tem uma das melhores fotos que vieram, show, a história é espetacular, mas eu quero mandar abraço para o Molina, nosso Molina, que ele foi o responsável por trazer, fazer essa ponte, para trazer o Luciano hoje aqui para a gente, compartilhar a história, e bem que ele falou que ia ser um sucesso, a galera participando, assistindo até o final, já tem jogo inclusive, mas estão esperando para acabar. O jogo vai começar enquanto terminar essa entrevista, então vamos correr aqui rapidinho. Molina, muito obrigado aí, parceiro aqui, trabalha na TV Câmara de Cubatão, é goleiraço. Dá o zoom nessa foto. Só que, né, Molina foi o nosso produtor, o nosso cinegrafista, ele cuida do sonho, faz tudo. Inclusive, ele quando era criança, ele parecia ser bailarino, né, não sei se é isso mesmo, pega o Mike também, o Mike já está, mas olha aqui, olha aqui que legal, Molina, goleiraço, mas olha essa foto aqui, Molina, a mãozinha aqui, aquele com a camiseta do Cruzeiro, olha aí, vai e para, e tal, olha lá, quem é que estava nessa foto aqui? Isso aí foi no Gremetal, aí era Vinícius, eu, Vinícius, Vinícius é esse aqui, volta lá, isso, na ponta aí é o Vinícius, aqui, essa mãozinha aqui, aquele ali com a testa rachada ali embaixo, ali é meu irmão, esse, é, aprontou, aprontou, achou a sua receita, eu, o Luiz Carlos na ilha, se eu não me engano, se eu não me engano, ali o ponta era o Thiago, eu não me recordo muito bem do ponta, caramba, esse aqui é o Vinícius, eu, meu irmão e o Luiz Carlos, aí foi no Gremetal, com todo respeito, brincando aqui, Molina, fera nosso goleirão, mas caramba, olha, você já tinha uma amizade das antigas, né, a amizade aí é desde, mandamentos da escolinha do futsal, educação, os pais, projetos escola, olha aí que amizade bacana, né, desde pequenininho, desde pequenininho, um grande amigo conheci no mundo do futebol, e leva até hoje para a minha vida, vou na casa dele, nas festas na casa dele, vai na minha, mas quando era criança também, você dormia na casa dele, né, essas coisas, só dormia lá, só, eu dormi só, não tinha nada de brincar de médico, brincar de nada não, tá, depois dessa foto, hein, Molina, não tem essa história não, Molina, conhece o pai dele, a mãe dele, a família dele bacana pra caramba, Molina que é um goleirão, né, goleiraça, e ele comentou também a história, do rival do Aliança, exato, como é que é ser amigo de um cara que é rival, cara, mas aí são futebol, são, rivalidade fica no futebol, né, é que nem, é que nem o caso do Roxinho, um grande amigo meu, sim, antes de ser virador e tudo mais, no passado, ele que me ajudava, me levar para o clube, não só eu, e o Glauber, e o Guilherme Salle, me levar para o clube, bancava nossas passagens, bancava os testes, e são amigos muito de Anz, e ele é Vila Paris, e eu sou o Aliança, cada um, a rivalidade continua entre os times, mas a gente só não, fora ali do, dentro do campo, é aquela, rivalidade, não quero perder para ele, não quer perder para mim, também não vai amaciar no futebol, não tem isso, né, ali dentro do campo, ali é jogo, e quem pode mais chorar mesmo, na verdade, você já jogou muitas vezes ali, com o Molina ali? Já, joguei muito, já, conto o Molina, dá trabalho, dá trabalho, a gente ganhou um final em cima deles, o Molina, você não contou, nos pênaltis, nos pênaltis, se cata a gente, a torcida ia bater nele, por isso que ele não catou, mas ele falava mesmo, dessa pressão e tudo mais, jogava até fogos nele, ele falou, depois me chamaram para jogar lá, vocês jogaram fogos em mim, jogaram fogos nele, a torcida, e agora quer me tratar bem? Fogam de antes da final, jogaram fogos nele, não foram para ele ir para a final não, porque queriam tirar o goleirão, o principal, que é o goleiro dele, o goleiro e capitão, essa mãozinha dele aqui, assim para trás, mas ele era goleirão, ele esticava a mão, ali só foi para tirar foto, quando era pequenininho, só era isso, eu não sei, nós estamos chegando ao final, mas o Marcelo, Marcelo Ferreira Lima, conta da história do fake, que Molina e os caras do Santos, aprontou para cima do Jaca, essa história do fake, vamos chegando ao final, o pessoal vai me apressar aqui, mas qual é essa história aí? Eu não consigo lembrar. Conta da história do fake, do Molina e os caras do Santos, aprontou para cima do Jaca, Molina, tu lembra dessa história aí? Ajuda aí, não consigo lembrar, o Marcelo, ô Marcelo, manda aqui qual é essa história aí, pô, fake, fake, aprontou para cima de mim, não consigo lembrar. Quem nunca, quem nunca foi vítima de um fake, é o Marcelo? Lino, estamos chegando ao final, Luciano, muito obrigado mais uma vez, por você compartilhar a sua história de vida, a gente, esse é um prazer, o Leandro chegando aqui, fala da grande defesa no futsal do Molina, mano, olha aí, o pessoal do Molina começou a entrar aqui para defender, olha aí, tá vendo? O Leandro Silva, pegou demais, tanto futsal como campo. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui na TV Câmara de Cubatão, a gente sempre fala aqui que esse é o nosso dever da TV Câmara de Cubatão, informação, levar prestação de serviço, trazer pessoas para compartilhar histórias, às vezes as pessoas não sabem detalhes da sua vida, esses detalhes, essas histórias, essas resenhas, e esse é o papel da TV Câmara de Cubatão, muito obrigado pela sua presença, agradecer a todos que participaram aqui hoje, gente, pela nossa live, bombou aqui de perguntas, eu peço desculpa para quem não conseguiu ler todas as perguntas, porque às vezes somem aqui a pergunta, mas o Luciano vai ficar um convite para você voltar, para trazer o segundo tempo dessa história, o segundo tempo, o projeto no bairro, inclusive a gente comentou aqui, nós vamos lá no Bolsão, gravar uma matéria, assim que essa pandemia acabar, para pegar todo o projeto, as suas ideias e tudo mais, e quem quiser ser parceiro, ajudar, vai ser sempre bem-vindo, mas o papel da TV Câmara é esse, sempre ajudar, é sempre compartilhar a história, e ser a voz do nosso povo, estamos chegando ao final, muito obrigado Luciano, quer mandar um abraço para alguém aí, aproveitando? Michael, eu te agradeço pela oportunidade, sem te conhecer, agradeço ao Molina, que fez essa ponte aí, muito obrigado, desculpa, e faz sempre uma ponte aí, né, você também? Desculpa pela foto, tá aqui, não conseguiu, eu vi lá na caixa, eu falei, tem que levar essa foto, tem que terminar o programa com essa foto, dá mais, Obrigado TV Câmara, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que também assistiram essa live aí, com o Michael aqui, grande Michael, só que tenho que agradecer, aos amigos que tenho, a família que eu tenho, a família maravilhosa, pai e mãe, esse ano eu tive, fui abençoado, né, minha esposa Daniela e Cassio Brito, olha aí, te amo, muito obrigado pelo filho que você me deu, tá, uma benção muito grande na minha vida, Kauanzinho tá com cinco meses, olha que legal, a Dario tá quase caindo aqui, muito obrigado pela bênção que você me deu, obrigado ao Esporte Clube Jardim Nova Aliança, por tudo, obrigado ao Roxinho também, por tudo, obrigado à comunidade por tudo, por vocês me abraçarem, me apoiarem aí, e meu pensamento, é que nem eu falei, meu pensamento é revolucionário no nosso bairro, assim, é melhorias pro bairro, ajudar o próximo, que hoje em dia a gente tá muito individual nessa vida, né, então, hoje o pensamento é ajudar o próximo, muito obrigado a todo mundo, e tenha uma boa tarde, manda um abraço pro tio que veio aqui hoje, um abraço pro tio Valdir, artilheiro com um gol, artilheiro com um gol, quem me contou essa história pra mim foi o Bira, o grande torcedor da Aliança, ele que me conta essa história aí, abraço pro meu tio, pra sua família também, foi artilheiro com um gol, falou que era craque, né, se ele falou, tá falado, né, vou tá falado, deixa o convite aberto aí pra toda a galera também lá do Bolsão, quem tiver uma história bacana pra contar, uma história de vida legal, manda aí pro Sano, pro Molina, manda pra gente aqui a sua história de vida, quem sabe você vai estar aqui conosco também, né, compartilhando a sua história de vida, serão sempre bem-vindos, nós vamos ficando por aqui, e eu quero encerrar hoje diferente, com essa foto aqui, com a foto do Loli, eles eram criança, e tá aqui o Luciano, e o Molina, sempre com Rebolation, porque ele é o rei do TikTok, ele é o rei do TikTok, porém, essa foto demonstra, o quanto ele é fera, nós vamos ficando por aqui, a você um forte abraço, e continue na programação da TV Câmara, com o Batão, boa tarde com o Batão, Molina, é com você meu filho, olha aí Paulo, nas imagens de Paulo Tito, o Molina vai me matar, olha aí, Tchau, tchau.